Bom dia, macho. Bom dia, filho. Quero avisar a todos vocês que partiu o Parque Maria Salete, é o que liga. Fazer raiva. Fazer raiva a tua mãe, macho. Ó, dá só as acolo e morão aí, ó. Ô, esses pés duros. Hein? Esses pés duros. Nós vamos ali, atrás do gado. Valeu, filho. Valeu, filho. Tamo junto, é nóis. Oi. Bom dia, filho. Filho, não foi essa mãozinha inchada? Dimitri. Hein? Dimitri. Dimitri? Enrolou o protetor errado. Oi. O cara passou ando, tão desesperando a raqueada do Mara Salete, né? Pra correr, bater a senhazinha. Foi no primeiro, boi? Aí não correu o outro mais, não? Por quê? Tá doído? Hein? Tá mesmo? Vamos passando todo e mexendo na água pra essa corrida. Olha aí, irmão. Se eu fosse você, eu corria. Mesmo assim. Eu dava o máximo de mim, mas eu corria. Tá doído mesmo? Tá. O tio, tá. Ó, acaba quando... Quando vê uma vaqueira, uma hora dessa. Eu não acredito. Seis horas da manhã, focadazinha. No ponto. É porque é prêmio. Quando se dedica assim, é difícil dar errado, viu? Bom dia. Saudade de você. É, é isso aí mesmo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, filho. Bom dia, velho. Eu queria estar com a nossa máquina. É, mas agora... Mostra aquela foto dele ali, que a gente foi maldadinho. Não, mas é isso aí. Eita, velho, é diferente. É, eu pensei que ele ia dizer, ô, velho, Fê, hein? Fê, como é que tá aí? Vai começar agora de oito? De oito horas, se Deus quiser. O lugar já tá pronto aí. Tô me terminando pra botar a pista. Detalhe, a boiadinha toda moral. Boiada toda que eu comecei ontem, soltei hoje. Dá pra baixar. Toda show. E a disputa do derba é hoje. Aí eu não vou confiar nada, eu não comparei com os patrões. E aí eu não vou confiar nada, eu não vou confiar nada. Abater pra mim tem que ser coisa. Tem que ser. Não pode... Usar nada. Nada, nem usar tatuagem. Rapaz, é um bom dia muito especial mesmo, viu? Bom dia. Eu acordo a hora dessa, dedicada lá com quem? Detalhe. Se quiser ganhar um tema aqui, eu acho que é bom você voltar pra... Susterada. Nós correi junto, mas aí você deu um primeiro lugar só, né? É, mas nós não erramos não, viu? Quando tá ombra a ombra. Nós estamos invictos. Invictos. Adupo invictos. O mundo perdeu, nunca fumou, o pai é rápido. O nosso nome era Ia Buscar. O bom dia ao Rivão só ia buscar. É, não vai buscar.